Oi, eu sou o Hans, produtor musical na Cardeal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre produção musical e produção de beats para o rap, ou seja, como se tornar um beatmaker e como se tornar um produtor musical, tanto para o rap ou para outros estilos de música. Atualmente eu tenho 28 anos e eu comecei a fazer música desde os 13. Eu tive meu primeiro contato com a música aqui no Rio de Janeiro, sou do Piauí, e lá era outro cenário, não sabia o que era rap, eu sou rapper, produtor musical de rap, e eu tive meu primeiro contato ouvindo o Linkin Park, eu assisti um videoclipe do Linkin Park e eu pedi um CD para a patroa da minha mãe. E esse CD, nesse grupo Linkin Park, tinha um cara chamado Mike Shinoda, que ele era do rap, era um grupo de rock, mas ele era do rap, ele rimava dentro do grupo de rock, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a escutar MVB, o RZO, a galera de São Paulo do rap, e me apaixonei pela cultura, pela forma como eles usavam as palavras, e esse foi o meu primeiro contato, eu comecei a compor, com 13 anos. E aí eu conheci a galera da dança e comecei a dançar breakdance nas boates que tocavam hip hop, então eu dançava break, em outro estilo de música. E aí eu fui conhecendo uma galera de Copacabana, Mabili, que foi um cara muito conceituado na época, que ele tinha um... ele foi o cara que criou o primeiro estilo, primeiro grupo de Stronda Music, antes mesmo do Bond da Stronda, que inclusive é amigo deles. E aí eu conheci esse cara dançando, e a gente começou a compor junto e criou a Pinheiro Beats, porque eu morava numa rua chamada Pinheiro Guimarães, e calhou da gente criar a Pinheiro Beats. E aí nesse meio tempo eu conheci um cara chamado Rugal, que também lançava break, e eu queria muito aprender a criar beat, só que eu não sabia como funcionava, como que eu pegava os instrumentos e criava um instrumental só meu, único. Até então eu só pegava instrumental da internet, da galera dos Estados Unidos, que era uma coisa maravilhosa, muito complexa, e eu tinha uma vontade muito grande de entender como aquilo era feito. E eu fui correndo atrás e esse Rugal me falou de um programa chamado FL Studio, que eu vou falar um pouquinho mais à frente como ele funciona. E aí eu comecei a fuçar esse programa sozinho na internet. Na época não tinha, não era tão fácil como hoje, que você tem diversas vídeo-aulas no YouTube, você tem cursos, você tem, aqui no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, você tem empresas que dão, que te ensinam a fazer isso também. Então na época eu fui catando a galera dos Estados Unidos, assisti os vídeos e nem sabia falar inglês, e eu simplesmente via o cara fazendo no software e eu repetia no meu dentro de casa. E foi assim que eu comecei a criar os beats sozinho, autodidata. E a gente foi começando a gravar as músicas dentro de casa mesmo, pegava a caixinha de som do computador, antigão aquele computador que era na horizontal ainda, e o microfone no computador, você colocava uma caixinha aqui, outra aqui, e tinha que posicionar de uma maneira que o teu som ficasse na mesma altura do instrumental, porque senão você ia ter que gravar tudo de novo. A gente não sabia o que era mixagem naquela época, não sabia nem o que era produção musical. Então o lance era botar ali o microfone de uma maneira que a gente gravasse e o que gravou era música. Era assim que a gente fazia há 10 anos, 15 anos atrás. E aí a gente começou a aperfeiçoar, era uma época que estava crescendo bastante o movimento de rima aqui no Rio, né? Batalha do Conhecimento, que é o MC Marechal, foi a época que a gente conheceu ele. Inclusive eu batalhei uma vez na Batalha do Conhecimento, foi uma experiência fantástica pra mim, eu saí de lá mais branco do que eu sou, tremendo assim, foi muito incrível. E comecei a gostar mais ainda do cenário, mais ainda de fazer. Eu já tinha umas músicas na internet, a galera incentivava, legal. E aí um dia a gente conheceu o Emicida em Copacabana. O Emicida correu da gente nesse dia, achando que a gente ia bater nele, porque a gente estava tão eufórico que saiu correndo atrás dele, Emicida, Emicida! E aí ele correu, porque naquela época ele falou que a galera em São Paulo corria atrás dele pra bater nele, porque ele ganhava da galera nas batalhas de rima e ficava puto. E aí queria bater nele depois. Mas aí a gente conheceu ele, conheceu o Kamal nesse dia, que é um cara, um DJ lá de São Paulo, muito conceituado, um megaprodutor também. E aí a gente começou a fazer, entre aspas, a gente não, o Mabili, né? Que era o meu irmão de criação. Eu era como um produtor dele, a gente fazia tudo junto, mas ele era o cara que tinha mais público e tal, ele estava mais avançado nessa questão de fazer show, de ter uma estrutura. E a galera gostou tanto dele que a gente começou a fazer, a dividir palco com eles. Eu ficava na produção, eu ia com ele para os shows, ajudava, a gente fazia toda a estrutura. Ele dividia o palco com Emicida, com Kamal, Gabriel Pensador, Flora Matos. E aí foi a época que, ao longo do tempo, eu descobri que tinha um curso de faculdade de produção musical. E aí eu me interessei, passei, eu consegui uma bolsa integral. E aí eu fiz todo esse curso. Eu conheci o Mayrton Bahia, que foi o produtor do Legião Urbana, entre outras pessoas. E aí nesse curso foi que eu abri minha mente. Eu aprendi a mixar, masterizar, técnica de microfonação, aprendi sobre produção musical, literalmente, como que funcionava o processo de você pegar um artista, fazer a pré-produção, produzir e depois fazer a pós-produção, para lançamento, todas as etapas que eu vou falar para vocês aqui, daqui a pouquinho. E aí, ao longo dos anos, a gente foi se aprimorando. É muita história, é muita coisa para falar. Eu vou precisar resumir um pouquinho. Mas, enfim, chegamos ao dia de hoje. A Pinheiro Beats mudou de nome, mudou só para Pinheiro. Hoje em dia, a Pinheiro Beats é a atual Cardial. Porque a gente tinha o sonho de unir as pessoas. A gente viu o cenário se desfazendo, a galera ficando um puto com o outro, um querendo ter uma panelinha e outra, outra panelinha. E a galera querendo passar por cima dos outros. Mas a gente queria fazer um negócio diferente. A gente queria unir a galera da Zona Norte, da Zona Sul, da Baixada e mostrar que ninguém precisa estar do lado oposto, ninguém precisa ser inimigo. E a Cardial tem essa questão dos pontos cardiais de você unir as pessoas. Então, essa é a filosofia da Cardial. Você unir e elevar. Que o elevar é simplesmente você dar uma estrutura para a pessoa e ensinar a ela como ela chegar, como ela pode fazer para chegar onde ela quer chegar. Seja só o cara que quer fazer vídeo para o YouTube como músico, quer ser aquele artista de estúdio ou aquele artista de show. Porque você tem essas separações também. Tem uma galera que tem uma pegada melhor para fazer música dentro do estúdio, tem um potencial de criação melhor. E tem aquele cara que não é tão bom assim no estúdio. Ele precisa gravar várias vezes a mesma música. Mas no show, o cara é outro nível. É como se estivesse incorporado e nego vivo. O cara pula, dá mortal no palco e a galera vai a delírio. Então, basicamente, essa é a história da Cardial e essa é a minha história também. De como eu quis aprender a fazer sem ter recursos, sem ter dinheiro. E hoje em dia eu consegui construir um home studio na minha casa e eu consigo dar suporte à galera que também quer aprender. Beleza, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de BitMaker e após esse breve resumo eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem para ver como que funciona dentro do software mesmo. Eu uso um programa chamado FL Studio porque eu acho o programa mais completo porque nele você pode criar do zero usando o teu kit de bateria, o teu kit de loops e você pode também gravar usando uma interface de áudio. Você seta o canal. Setar o canal é simplesmente você colocar o cabo do microfone no número 1 da tua interface de áudio, depende de quantos canais ela tem. E aí você faz o link dentro com o teu software para escolher em qual canal aquele som vai ser captado. E aí você já grava direto na pista do FL Studio. Mas você pode usar diversos outros softwares como Cubase, Pro Tools que é o mais conhecido hoje em dia nos grandes estúdios como Logic da Apple, entre outros. Então o FL Studio é mais completo para mim porque a interface dele é mais simples e aí você vai ter uma aba com vários kits de bateria você pode usar sintetizadores, você pode usar VSTs que são os instrumentos virtuais então você pode usar um teclado controlador ligado no teu software e nesse teclado controlador você pode usar qualquer instrumento virtual que você consiga instalar dentro do seu software. Então vamos supor que você seja um produtor de rap então o rap normalmente você usa um bumbo, uma caixa, um prato e qualquer outra coisa. Eu gosto muito de instrumentos africanos também e nem conheço todos os nomes dos instrumentos mas eu tenho um patch de bateria de instrumentos africanos tem o boé que eu não sei exatamente se é africano mas tem muita coisa tambor, atabaque, berimbau você pode usar qualquer coisa inclusive você pode sei lá quero fazer um som diferente em casa aí você bota o microfone aqui na parede bate na parede e você tem um som você pode gravar esse som direto no teu FL Studio você pode mixar ele, moldar ele lá dentro e você cria um timbre só seu isso é muito bom também no software então agora no vídeo eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso na prática e agora eu vou falar um pouquinho sobre produção musical do meu ponto de vista porque produção musical é algo muito complexo as pessoas podem entender de uma maneira particular cada pessoa pode entender de uma maneira particular e pode fazer de uma maneira particular inclusive eu eu consigo produzir pessoas de maneiras diferentes isso vai depender muito da energia vai depender muito da personalidade da pessoa mas vamos supor que eu queira me produzir eu posso ser o meu próprio produtor tendo meu estúdio sabendo mixar, masterizar minha música eu posso fazer tudo sozinho então eu vou explicar um pouquinho do meu último processo de produção que vai estar mais fresquinho na mente eu faço os beats dentro do FL Studio como eu posso já ter uma letra e tentar encaixar em um beat essas são as maneiras que eu faço que são mais práticas pra mim às vezes é melhor eu criar o beat antes e depois criar a letra então isso é um processo de pré-produção eu fazia a seleção eu decidi como que eu vou fazer então na pré-produção eu posso decidir quantas faixas eu vou ter naquele álbum naquele EP dependendo do tamanho dele dependendo da estrutura que ele vai ter eu posso decidir quantos clipes vai ter mas isso tudo que a gente vai fazer na pré-produção a gente pode alterar também durante o processo o que mais? a gente pode pensar em questão de orçamento se eu não tiver um home studio se eu tiver que mixar e masterizar com outras pessoas a gente faz o orçamento também isso faz parte da pré-produção se você não for do rap se você for um artista de rock por exemplo e não tiver uma banda então também cabe na questão do orçamento você contratar os músicos a galera que toca piano, teclado, guitarra, violão, bateria você pode contratar e incluir todo mundo no orçamento pode decidir qual estúdio que você vai gravar e não necessariamente você precisa mixar e masterizar nesse estúdio você pode escolher qualquer estúdio, qualquer pessoa isso tudo está dentro da pré-produção e tem muito mais coisa que a gente vai decidir na pré-produção na reunião da pré-produção mas resumindo é o básico você selecionar você fazer uma reunião pode durar um dia, dois dias, uma semana a pré-produção pode durar o tempo que for mas ela tem que ser antes de você começar a gravar literalmente e aí você também determina um período eu já decidi quantas faixas já decidi quais instrumentais eu vou usar e agora eu vou decidir em quanto tempo eu vou ter que gravar isso também faz parte da pré-produção, mas já está adiantado já está, sei lá já fiz tudo na pré-produção e eu vou definir essas datas então eu posso começar a gravar amanhã então beleza então a gente define precisa, eu tenho um CD de cinco faixas para fazer então eu tenho um mês para gravar tudo e esse um mês é um tempo assim para um CD de cinco faixas de rap é muita coisa porque a gente consegue gravar tudo em uma semana mas ao longo desse período se você for gravar uma guia que a gente chama de guia é uma faixa que a gente grava para ouvir não é a música pronta então a gente faz essa guia e vai ouvir no fone do estúdio pode ouvir nas caixas de monitoração do estúdio pode ouvir no carro para ver como é que está e isso vai fazer com que você entenda como que está a tua interpretação na música se o beat está batendo legal está encaixando legal e às vezes você remou de uma maneira e naquela hora que você está gravando você não percebe e aí você está ouvindo no carro você percebe que poderia ter mudado poderia ser melhor assim e por aí vai e aí você volta para o estúdio para fazer isso então normalmente a gente dá uma data maiorzinha com uma data limite passou dessa data limite acabou não vai fazer mais nada ficou ruim ficou ruim e é isso justamente para a gente dar andamento em novos projetos porque senão você vai querer entrar na perfeição você vai ficar fazendo coisa eternamente e nunca vai lançar nada então é uma coisa que a gente pensa bastante e eu digo isso justamente porque a gente conhece uma galera inclusive que gravava no meu estúdio quando eu comecei quando era Pinheiro Beat que gravou, sei lá, sete faixas e 15 anos depois as faixas nunca foram lançadas e aí a gente parte para a produção em si que é gravar as faixas no tempo estipulado fazer o pagamento da galera e aí depois disso a gente mixou, masterizou tudo isso nessas datas também e aí vai ter a pós-produção a pós-produção é a gente decidir como vai ser lançado em quais plataformas vão ser lançadas se a gente vai prensar a gente chama de Master é um CD que a gente manda para uma fábrica e aquele CD vai servir de molde para prensar vários CDs isso antigamente hoje em dia a gente não faz mais isso mas a gente cria uma Master que você manda para uma One RPM da vida uma CD Baby e essas empresas vão divulgar a tua música nas plataformas digitais e aí você pode decidir se vai lançar no YouTube também tem outras plataformas de vídeo que você pode lançar os clipes também como que você vai fazer essa divulgação se vai ser no Instagram se vai ser pago ou não se você vai usar influências digitais para fazer essa divulgação se vai ser no boca a boca e por aí vai essa já é a pós-produção de uma galera pequena no meu caso que eu tenho uma pequena estrutura não tenho uma equipe grande mas no ponto de vista de outros produtores de uma Anitta da vida, por exemplo a pós-produção com certeza vai ser diferente vai ter um potencial muito maior e vai ter uma elaboração muito maior também então resumindo isso é para a galera que está começando que não começou e quer aprender basicamente a produção musical é isso no geral então resumindo basicamente a questão de beatmaker e produção é bem simples se você quiser aprender um pouquinho mais você pode entrar em contato comigo pelo Instagram arroba cardealpro mas eu também vou deixar algumas dicas aqui também se você está começando se você não sabe por onde começar primeiro de tudo, se você quer ser um beatmaker escolha o seu software de produção hoje em dia é muito fácil você achar nos sites de pesquisa como o Google então você pode escolher a FL Studio pode escolher o Logic Audacity entre outros é só pesquisar a produção musical ou o software de produção musical você pode pesquisar também por cursos aqui no Rio de Janeiro você tem faculdade de produção musical onde você aprende basicamente tudo desde o básico de harmonia teoria e harmonia até ser um engenheiro de áudio você aprende eletrônica também a criar os hardware de software como interface de áudio você aprende na faculdade a criar um módulo de guitarra por exemplo, de efeitos você aprende acústica em estúdio acústica ao ar livre se você quiser trabalhar com sonorização de shows em estádios, por exemplo se você quiser trabalhar criando estúdios fazendo tratamento acústico para estúdios você aprende áudio para TV também você aprende a mexer em mesa de som é muita coisa então as faculdades hoje em dia elas são muito boas e aí se você acha que precisa de muito dinheiro investir 10, 20, 30 mil reais pode ficar tranquilo que com menos de mil reais você consegue montar um home studio do início para começar a gravar então eu lembro que a minha primeira interface de áudio custou 300 reais meu primeiro microfone também custou 300 reais e você pode usar um notebook de 800 reais para começar a produzir e gravar você consegue fazer isso então não se preocupa de ter uma grande qualidade porque no início você precisa aprimorar suas técnicas e aprender como funciona cada processo você precisa dar um passo de cada vez e depois que você aprender e aí sim você começa a aumentar a qualidade do teu trabalho e aí você pode sim investir em produtos de mais qualidade é importante você ter um CD de referência você pega os caras que fazem masterização que cobram 10 mil dólares, 20 mil dólares para fazer masterização cria um CD de referência para quando você já estiver um pouquinho mais avançado em mixagem, masterização se você quiser se especializar nisso é legal mas é importante também você entender e criar o teu próprio estilo porque a música é a tua identidade e você não é obrigado e nem precisa fazer como os outros caras fazem essa é uma dica muito importante para você não se limitar também então vamos supor que você seja o cara do boom bap do rap estude pessoas que façam boom bap mas seja autêntico também porque às vezes você só está fazendo aquilo porque os caras fazem e não necessariamente você tem tesão naquilo você tem tesão em fazer um negócio mais abstrato que é o meu caso então faça esse mais abstrato mesmo se você não tiver público agora faça porque daqui a dois anos você pode ter esse público e você já vai estar mais avançado também isso serve para todos os outros estilos é importante você conhecer o teu mas estudar os outros se você é do boom bap você pode estudar o trap também como funciona a velocidade da batida como que você encaixa cada instrumento cada kick cada prato e por aí vai como você usa o sintetizador a forma como você mixa quando você coloca cada instrumento dentro da mixagem isso é muito importante então quanto mais você estudar e principalmente se você estudar a galera da antiga melhor você vai ficar é basicamente isso então vamos ver se vocês conseguem tem gente que acha que para ser designer de experiência do usuário precisa nascer ouviu o tempo beleza eu vou tentar achar o o músico original na realidade acho que é esse aqui acho que é esse aqui só não sei se é aquele lado também aqui o batido ele tem que bater e aí e aí mas vamos pegar esse porque a grande questão é a essência é só um bit de algo profissional mesmo é só para mostrar para vocês como que eu faço existem várias várias formas de de fazer esse processo eu posso usar a mpc como posso usar o meu teclado do computador como posso usar o meu teclado controlador no caso eu tenho um teclado sintetizador que ele funciona como mid mas também funciona como controlador então espera só um pouquinho aí que eu vou vou terminar as configurações aqui eu vou botar eu vou deixar rolando um pouquinho a música para vocês sentirem eu vou deixar Amém. 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 Beleza. Isso aí é um pouco mais para vocês sentirem e parece que esse é muito linear também. Então, se alguém estiver precisando de, sei lá, aula, um quesito mais produção, se quiser pegar umas dicas, né? O que eu aconselho? Quando você quiser se ampliar algum som, alguma trilha, alguma música, escute bastante aquela música, principalmente se ela não for linear, se ela tiver diversas partes. Porque pode ser que você se empolgue, ouve o início da música, caraca, adorei, vou se ampliar e não vê outras partes que poderiam ser melhores. Então, ouça tudo, marque as partes que você deseja se ampliar, até para facilitar o teu processo.